He he, eu estou aline, usando a kizak, viu? Ei, Isabela, teimosa, já te disse mil vezes que eu não te quero, por favor, para de mandar a kizak pra eu, eu estou desolindo pra você, me esquece, viu? He he he, eu estou aline usando a kizak, viu? Ei, Luísa, por favor, para de mandar a kizak pra eu, eu estou desolindo pra você, eu não te quero mais, para de mandar a kizak pra eu, viu? He he he, ei, Eloá, para de mandar a kizak pra eu, eu já disse que eu não te quero mais, eu já disse que eu estou desolindo, me esquece, por favor, procura outra pessoa pra você, viu? He he he, eu estou aline usando a kizak, viu? Eloísa, por favor, para de mandar a kizak pra eu, eu já te disse que eu não te quero mais, tudo acabado, decentei, mosa, não mande a kizak pra eu, viu? Eu estou desolindo, he he he, eu estou aline usando a kizak, Aurora, por favor, para de mandar a kizak pra eu, eu estou desolindo pra você, não te quero mais, procura outra pessoa, me esquece, Aurora, viu? He 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 he, eu estou aline usando a kizak, ei, Valentina, pode mandar a kizak pra eu, eu já te disse que eu não te quero mais, me esquece, arranja outro, eu já te disse mil vezes que eu estou desolindo pra você, viu? He 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 he, eu estou aline usando a kizak, Maria Eloísa, por favor, para de mandar a kizak pra eu, eu já te quero mais, me esquece, por favor, eu já disse que eu estou desolindo pra você, viu? He 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 he, eu estou aline usando a kizak, viu? Aí lá, por favor, pode mandar a kizak pra eu, eu já disse que eu não te quero mais, me esquece, viu? Pra você eu estou desolindo, por favor, me esquece. He 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 he, eu estou aline, estou usando a kizak, Camila Teimosa, eu já disse que eu não te quero mais, por favor, me esquece, pode mandar a kizak pra eu, Eu já disse que eu estou desolindo pra eu, eu já disse que eu estou desolindo pra eu, eu já disse que eu estou desolindo pra eu, eu já disse que eu estou desolindo pra eu, eu já disse que eu estou desolindo pra eu, eu já disse que eu estou desolindo pra eu, eu já disse que eu estou desolindo pra eu, eu já disse que eu estou desolindo pra eu, eu já disse que eu estou desolindo pra eu, eu já disse que eu estou desolindo pra eu, eu já disse que eu estou desolindo pra eu, eu já disse que eu não te quero mais, por favor, me esquece, pode mandar a kizak pra eu, eu já disse que eu não te quero mais, por favor, me esquece, pode mandar a kizak pra eu, eu já disse que eu não te quero mais, por favor, me esquece, pode mandar a kizak pra eu, eu já disse que eu não te quero mais, eu Já disse que eu estou desolindo Precuro outra pessoa, viu Camila? Tchau, fui Estou olindo Usando a Kizak Aí lá, por favor, pode mandar a Kizak Pra eu Já disse que eu não te quero mais Me esquece, viu? Pra você eu estou desolindo Por favor, me esquece Estou olindo Usando a Kizak Maria Loísa, por favor Pode mandar a Kizak pra eu Eu não te quero mais Me esquece, por favor Eu já disse que eu estou desolindo Pra você, viu? Eu estou olindo Usando a Kizak Ei, Valentina Pode mandar a Kizak pra eu Eu já te disse que eu não te quero mais Me esquece Arranja outro Eu já te disse mil vezes Que eu estou desolindo pra você, viu? Eu estou olindo Usando a Kizak Aurora Por favor, pode mandar a Kizak pra eu Eu estou desolindo pra você Eu estou desolindo pra você Não te quero mais Precuro outra pessoa Me esquece, Aurora, viu? Eu estou olindo, viu? Usando a Kizak, viu? Ei, Júlia Pode mandar a Kizak pra eu Eu não te quero mais Me esquece, viu? Eu já disse mil vezes Que eu estou desolindo pra você, viu? Eu estou olindo usando a Kizak, viu? Eloísa, por favor Pode mandar a Kizak pra eu Eu já te disse que eu não te quero mais Tudo acabado Descentei, mosa Não manda a Kizak pra eu, viu? Estou desolindo Ei, Eloá Pode mandar a Kizak pra eu Eu já disse que eu não te quero mais Eu já disse que eu estou desolindo Me esquece, por favor Procura outra pessoa pra você, viu? Eu estou olindo usando a Kizak, viu? Ei, Eloísa Por favor Pode mandar a Kizak pra eu Eu estou desolindo pra você Eu não te quero mais Para de mandar a Kizak pra eu, viu? Eu estou olindo usando a Kizak, viu? Ei, Isabela Teimosa Já te disse mil vezes Que eu não te quero Por favor Para de mandar a Kizak pra eu Eu estou desolindo pra você Me esquece, viu? Hehehe